Muito bem, vamos já unir a nossa fé nessa oração da meia-noite e eu tenho certeza que nesse momento a luz de Deus vai brilhar na sua vida, vai resplandecer aí onde você se encontra, de maneira que Deus, além da libertação, da cura, da transformação, Ele vai te fortalecer, te inspirar, te dar ideias, direção, discernimento para que você possa alcançar as promessas que estão contidas na palavra dEle. Lembrando que nesta sexta-feira nós estaremos realizando aquela limpeza espiritual com a quebra da maldição e o fechamento de corpo, em especial, às sete e meia da noite, aqui na Igreja Hospital da Alma, na Avenida Amazonas 1700, aqui em BH, aqui em Belo Horizonte. Vamos falar com quem resolve? Vamos falar com quem pode realmente mudar toda e qualquer situação? Se possível, feche os seus olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós agora, meu Pai, estamos suplicando o Teu favor, estamos pedindo a Tua misericórdia, porque reconhecemos que sem a Sua misericórdia nós estamos perdidos. Então, meu Deus, abra os céus agora e faça chegar até essas pessoas o poder libertador, o poder regenerador, o poder transformador. Meu Deus, o Senhor que é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos, abra agora os céus e faça com que a Tua luz, a Tua presença, o Teu poder, meu Deus, possa chegar até essa pessoa que se encontra em um leito de dor, esse familiar que está internado, que está agora desenganado pela medicina e que nem está participando da oração, mas tem alguém intercedendo por ele. Então, faça chegar agora a saúde, a restauração no corpo, nos órgãos dessa pessoa e que aconteça a cura agora dos enfermos, que aconteça agora, meu Deus, a libertação dos cativos. Meu Pai, que todos os principados potestades caiam por terra, que todos os planos do diabo sejam frustrados, que todos os propósitos do diabo sejam agora frustrados e em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa os Teus filhos, abençoa o Teu povo, abençoa esta pessoa que agora, nesse momento, ela parou tudo para falar com o Senhor. Venha, meu Deus, levantar o fraco, fortalecer o fraco, levantar o caído. Venha agora, meu Pai, enxugar as lágrimas dessa pessoa que há pouco estava angustiada, depressiva. Essa pessoa que agora há pouco estava com lágrimas nos olhos, com aperto na alma por conta de uma tristeza, por conta de uma decepção, de um vazio. Ó poderoso de Israel, só o Senhor, meu Pai, pode mudar a história dessas pessoas, abrindo caminhos, abrindo portas, prosperando, fazendo com que aconteça o milagre agora, em todos os aspectos, na vida dessas pessoas. Deus, abençoa os dizimistas, os fiéis da sua casa, aqueles que têm um pacto, um compromisso de serem fiéis nesse altar do hospital da alma. Aquilo que profetizamos, ó Deus, que aconteça na vida dessas pessoas, que elas recebam no presente cem vezes mais e no porvir à vida eterna. Surpreenda essas pessoas com boas notícias. Surpreenda essas pessoas agora, meu Deus, com a transformação em todos os âmbitos. Essa que preparou uma garrafinha com água, meu Deus, consagra essa água, energiza essa água e quando ela beber dessa água, que ela receba saúde física e espiritual. Essa que tem o óleo da santa unção. Enfim, ainda que essa pessoa não tenha o óleo da santa unção, não tenha água, mas o teu poder agora, meu Pai, pode penetrar na vida desta pessoa, transformando. Assim como o Senhor transformou água em vinho, transforma essas pessoas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a família, abençoa os propósitos, os ideais, os projetos dessas pessoas. No nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, planos, os seus ideais. Que até o que é para dar errado, venha dar certo na sua vida. Que o sobrenatural aconteça em todos os aspectos. Um detalhe importante, não desista. Não duvide do poder de Deus. Não desanime. Confia que Deus vai cumprir com o plano dele na sua vida. Com o propósito dele, em você e através de você. Que Deus abençoe a todos, ricamente. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte. Nessas sextas, nove da manhã, e em especial, às sete e meia da noite, nós estaremos realizando a limpeza espiritual com a quebra da maldição. E nessa sexta, em especial, fazendo o fechamento de corpo para que nenhum mal possa lhe atingir. Caia mil ao seu lado, dez mil à sua direita. Você não será atingido. Principalmente, você que hoje sente ser vítima de inveja, de praga, de mal-olhado, de maldição. Geralmente, quando tem uma carga negativa, uma maldição, uma inveja, você sente um peso nas costas. Você sente dores no corpo. Mesmo você dormindo a noite inteira, você acorda cansado. Você acorda com dores, com desânimo. Mas toda essa maldição será banida nessa sexta. Todo mal será arrancado da sua vida nessa sexta-feira. Esteja, você aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, esteja presencialmente. Vença a distância, vença os obstáculos. Vença as dificuldades para estar presencialmente. As outras pessoas de outro estado, de outro país. Aí você vai participar pela internet, pelas nossas mídias. BP Formigone, pelo Instagram, YouTube ou Facebook. BP Formigone. Também nessa sexta, vamos determinar a cura dos vícios. Se tem alguém que sofre com vícios, tem um familiar no vício, nós vamos determinar que ele seja curado. Tá bom? Deixa eu agradecer aqui a Dona Solange Moura, que adquiriu o selo. Que Deus abençoe a vida da senhora. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Bom descanso. Que Deus abençoe a todos.